Após fazer propaganda contra a carne, Espoleto pede desculpas, quem lacra não lucra, confira essa história. Após a polêmica, propaganda do Bradesco desestimulando o consumo de carne, e posterior pedido de desculpas, a rede de restaurantes de comida italiana Espoleto protagonizou um episódio semelhante e também emitiu um pedido de desculpas ao agronegócio. Assim como o Bradesco, a peça publicitária do Espoleto, vinculada no Instagram, incentivava a adoção da segunda Sem Carne, campanha que estimula as pessoas a escolherem um dia da semana para não consumirem proteína animal. A publicação dizia que um dia sem carne você economiza 3,4 mil litros de água, 12 quilos de CO2 na atmosfera, 24 metros quadrados de terra desmatadas. No entanto, ela gerou uma indignação de produtores e entidades do agronegócio. O sindicato rural de Ribeirão Preto, por exemplo, emitiu uma nota de repúdio contra a empresa, exigindo um pedido de desculpas e foi atendido na última sexta-feira. É, meus amigos, quem lacra não lucra. Vai atender a agenda globalista e da esquerda marxista? Senta na mandioca! E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!